Vamos lá, americano, vou bater mais um papo dentro do carro com vocês aqui, porque é o seguinte, na estrada, cumprimenta qualquer um ou só cumprimenta quem tem moto de alta cilindrada? Estou falando porque eu passei uma situação na volta da moto de expedição sozinho nos Estados Unidos, eu quero bater um papo sobre isso com vocês hoje, porque eu acho que na vida, cara, a gente tem que viver um dia depois do outro e pensando que amanhã a gente pode estar numa situação diferente. E esse acaba sendo um problema, porque se você tem um grupo de motos grandes e acha que só tem que interagir com aquela galera, pode ser que você não faça parte desse grupo amanhã, é só se perder a sua moto, por várias nuances da vida, então tem que se ligar nisso aí. Então, como eu disse, estava voltando de São Paulo para Chapecó, e aí, cara, eu não sei se a galera não me viu, colocando as imagens aí para vocês verem, ou se realmente não ligaram, porque eu estava na moto pequena, estava na Scrum 411, inclusive foi a moto que eu fiz a perna brasileira da moto de expedição sozinho nos Estados Unidos, de novo, tá? Estou dentro do carro com o telefone, gravando, e vai balançar um pouquinho, paciência, é o que tem para gravar hoje, então vamos lá, ou as pessoas não me viram, ou simplesmente viram e ignoraram, então eu quero, eu quero na realidade pensar que elas não me viram, porque pode ser que não me viram, eu estava num grupo grande, eu estava parado fora da estrada, eu parei para colocar uma roupa de frio, que eu estava sentindo muito frio, né, na volta, eu estava de manhã, estava frio para caramba aquele dia, e aí a moto estava fora da estrada, então se a moto está fora da estrada, você está passando um grupo grande, pô, o cara está viajando nitidamente, né, dá para ver que a moto está parada, com maleiro, com saco bag, com bolsa lateral, com bagagem, então é o seguinte, ou deduz a mão, a moto estragou, ou simplesmente alguma outra coisa aconteceu, de repente a pessoa está passando mal, sei lá, não era o caso, né, graças a Deus, e aí eu pergunto, cara, numa situação dessa, você para ou você mete o pé? Ou pelo menos você cumprimenta, para ver se está precisando de alguma coisa, né, porque me pareceu uma situação bem corriqueira, e obviamente ninguém quer mexer nesse pespeiro, mas aqui no canal nós vamos mexer, porque a gente tem que ser motociclista, motociclista significa nós estarmos dentro do universo de pessoas que andam de moto, qual moto? Qualquer moto, BIS, Big Trail, Custom, CG, tudo, todas as motos, e essa é a grande realidade. Vou parar um pouquinho aqui para dar um tapa na penteca do cabelo, que eu vou pegar a estrada essa semana, para visitar um motoclube, o amigo nosso está fazendo aniversário, fazer um rolezão de 1.000 e... uns 1.400 km, mais ou menos, e de volta, não é muito longe, mas já é alguma coisinha, né, dá para... ou aqui é vaga de 12? Não, não é não. Se bem que já estou com os cabelos brancos, então não vai mudar muita coisa não, mas não é não, é da frente ali. Vamos lá, daqui a pouco eu volto a falar com vocês. E aí, americano, continuando o nosso assunto aí com as madeixas já cortadas, aí eu fiquei me preocupado com isso aí, cara, falei, mano, eu particularmente quero apostar que os caras não me viram, tá? E também não vou querer saber mais do que isso também, mas estou usando esse fato aí para discutir um assunto que eu acho que é um calcanhar de Aquiles dentro do motociclismo, que é você segregar o motociclismo por marca, modelo, cilindrada, que isso é uma grande bobagem, né, cara? Você pega, por exemplo, muitas pessoas que hoje andam de moto de baixa cilindrada, que são muito mais biker do que muita gente que anda de alto cilindrado, que não tira a moto da garagem, ou que tem a moto mais como objeto de status para lustrar dentro de casa do que para realmente fazer uma viagem longa de moto, ou para utilizar a moto como instrumento de fazer amizade, cara. Acho que é o mais importante, né, cara? Eu não sei o que vocês acham dessa história toda, mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. O motociclismo é agregador, na minha opinião, e não deveria ser segregado por modelo nem marca de moto. Aí alguém pode falar assim, ah, americano, você faz parte do motoclube que só aceita moto custom. É verdade, é verdade, mas tem um motivo para isso aí, né? Quando o motoclube foi criado, nós queríamos fazer um grupo, tá, de pessoas que tivessem moto custom para a gente cultuar essa cultura custom. E aí, meu amigo, quando ingestou isso aí no estatuto, a gente, eu particularmente, já tentei mudar isso várias vezes, para abrir para outros estilos, etc., mas não tem jeito. E aí, quando você está num grupo, e o grupo inteiro toma decisão, é difícil encontrar um denominador em comum. E ainda bem que é assim, né, porque não é um regime ditatorial, é um regime participativo, né, onde as pessoas, todas que estão ali, têm opinião, e a opinião tem peso igual. Essa é a grande realidade. Então, acabou ficando as motos custom, e até o nome do clube, né, que é Custom Bike Riders, né, já também puxando a sardinha para o meu lado, e talvez me colocando até com um pouco de culpa nessa história também, de segregar, né, não deveria. Mas a questão da estrada, cara, dessa interação ali, de você encontrar alguém na estrada, seja em qualquer situação, acho que vale a pena cumprimentar, e se a pessoa está parada, vale a pena, ainda mais quando você está num grupo grande, cara, vale a pena parar e ver o que aconteceu, porque de repente o cara tem medo de parar sozinho por questão de assalto, etc, etc, eu até entendo isso aí. Mas você está com um grupo com 10, 12, 15, 20 marmanjos, cara, é bem difícil alguém se insurgir contra isso, né, vamos falar bem a verdade, né, bem difícil, até porque a gente sabe que nessas situações aí são feitas mais quando o cara está sozinho. Ou quando está numa situação de vulnerabilidade. Mas e aí, americano, o que você me conta dessa história toda, né? O que você acha disso aí? Sua opinião é muito importante, beleza? Chegou até aqui, cara? Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal, participe do sorteio das duas motos aqui no canal, vou deixar o QR Code aparecer na tela aqui, e a imagem dos motólogos da Moneda, do Scrum 411, e essa também é classique 350, zero quilômetro, então dá uma moral para nós aí, beleza? Tamo junto, vou parar um pouquinho aqui na Formotos, porque eu estou vendo uma moto velha para comprar aqui, uma Costa, um papai, então eu conto para vocês, pode ser agora não, tem hora para tudo, depois eu vou contar para vocês certinho, beleza? Bora! Aí, ó, passou um galerão de Harley Davis, ninguém cumprimenta, ó, aí, ó, ei, ninguém cumprimenta não, se eu estivesse de Harley, todo mundo tinha me cumprimentado, é isso que eu falo que não dá para acontecer, cara, está indo tudo lá para o Capão Bonito, pô, vamos ver vídeo no canal aí, ô, caralho, quase caiu a moto, fundou o pezinho, americano de araque, quase caiu a motoca, pô, estou com uma hora e pouco de cartão de memória, está bom, dá para gravar, bora, fio, bora, porque tem chão para nós andar ainda, o bom da Scrum é isso, quer andar no off-road, só vai, sai e volta, vai, vai, meu filho, sai da minha faixa aí, vai para outra, viado, vai ver que eu estou entrando na pista, o mestre está entrando, papai, você viu ali, vocês viram ali, duzentas Harley juntos, road glide e tal, e os caras não cumprimentam não, velho, passa batido, passa batido, se tivesse um problema então, para os caras pararem para ajudar, vai sonhando, é, brincadeira não, vamos embora, se você está vendo esse vídeo, estava naquele grupo lá, parabéns para você, valeu, e aí,